a noite muda hein rapaziada olha só esse barulho cara olha só estamos com a equipe bastante gente aqui ó a leri a leri para quem não conhece ela é sensitiva esposa do dudu aí ó Dudu Votorini que pô recebeu a gente aqui em Curitiba hoje para receber a gente aqui para trazer a gente nessa lenda aqui e de dia já deu ruim né Dudu meu deus cara eu nem queria voltar para falar a verdade hoje a filha tá mal ainda era só pessoa quem não viu o vídeo de dia tô deixando o link aí na descrição assistir lá para vocês entenderem o que aconteceu aqui durante o dia o jefim ainda o jefim foi atacado durante o dia foi a primeira vez que isso aconteceu primeira vez que isso aconteceu cara nunca aconteceu é não é que eu já é que tu conhece bastante o jefim fora do youtube o jefim é um cara brincalhão isso e é isso pessoal o jefim acabou desaparecendo só vou dar um breve resumo do que aconteceu aqui durante o dia o jefim ele acabou desaparecendo durante o dia e o Dudu ele acabou achando que o jefim tava brincando que ele queria dar um susto em nós mas eu e o j a gente já tava ligado que era real que ele acabou sumindo mesmo durante a gravação e cara a gente levou um tempo para encontrar o jefim a gente encontrou ele pendurado em cima de uma árvore foi muito assustador peço que vocês assistam então o vídeo de dia para vocês entenderem o que aconteceu agora a gente vai entrar aqui a gente não conhece história no local foi o Dudu que descobriu aqui essa lenda e cara a gente percebeu que de dia existe algo aqui agora à noite vamos ver se a gente consegue fazer um espírito box fazer uma investigação aqui completa e a lei que nem eu falei da sensitiva ela pode pressentir alguma presença dentro do local com certeza ela vai pressentir porque eu tô com uma sensação estranha olha só nós estamos longe do local ainda em nós estamos só na entrada aqui aquilo que eu te falei chamos lá quando a gente foi naquela parte subterrânea certo tinha alguma coisa lá e do nada começou a dar barulho é verdade começou a dar barulho a gente vai ver lá naquele lugar que eu te falei chamos ela vai sentir alguma coisa era o jefim não consegue nem falar hoje é fita hoje é fim na verdade a gente a gente primeiro falou com ele ele falou que tipo tava sentindo que algo dizia para ele vir aqui não é tu dizia assim ah não eu sinto que eu preciso voltar lá e tipo de dia que que aconteceu que tu apagou lá já feito isso que tu viu até lá toda preta tipo como se fosse uma tela toda preta a visão ficou preta não sei se você já se passaram por algum procedimento que tem que tomar anestesia geral por exemplo fazer endoscopia alguma coisa do tipo assim que toma anestesia simplesmente a tua vista paga cara eu nunca fiz mas tu já fez jota a minha vista simplesmente apagou e escureceu tela preta e eu acordei com uma forte dor estômago muita dor mesmo e eu acredito que fosse não sei quanto tempo que eu tava ali daquele jeito naquela posição ali então começou a pressionar demais a minha barriga porque eu soltei o peso todo em cima do meu estômago então eu acordei com o tempo que tá aqui tá pra tocar tá sensível ali né tá dolorido mas claro que é por conta do que soltei o peso em cima né e foi difícil para tirar ele dali né meu Deus do céu cara verdade então eu acordei com essa dor no abdômen forte tem certeza que quer voltar ali cara eu já tive experiência ruim de não voltar e levar para minha casa e hoje eu tenho meu filho muito pequeno em casa e minha esposa não posso correr o risco de levar alguma coisa para mim em casa só que assim tu acha que tu não pode talvez levar voltando cara às vezes foi um aviso para ti não entrar mais ali não mas durante o caminho eu vou fazendo a minha oração e se alguém que precisar lá eu faço mais uma oração a gente sempre faz uma oração muito forte e para a gente poder sair dos locais né verdade graças a deus tem dado certo é muito bom eu tô mais acreditando que se realmente eu ver que eu sozinho não consegui a gente precisa de mim mais e seja o que quiser cara esse avião olha mano passando aqui embaixo aqui embaixo não aqui em cima o pessoal seguinte rapaziada e tem canal j o jefinho o Dudu tô deixando o link do canal da rapaziada aí na descrição fechou daquela força lá para rapaziada do doi tá aí com a esposa dele nessa noite e vão enfrentar se sobrenatural junto com a gente então dá aquela força lá para ele se inscrevendo no canal fechou bora lá rapaziada vamos lá então vamos lá né e aí eu acho que não é bom já tem ficar por último não cara eu acho que de repente veio o jota por último deu cara vocês não tem noção de como é esse caminho para chegar até não vamos dizer casa é como se fosse um resort isso aqui né o Dudu é é tem muitas escadarias muito várias churrasqueiras né várias ali parece que era um açude aqui ó e ele vai até lá em cima cara o vídeo de dia é bem interessante vocês assistirem porque mostra os detalhes assim do local né foi bem legal o vídeo olha só olha o tamanho dessas árvores aqui ó olha isso olha só isso aqui cara de arrepiar mesmo não dá para dizer que tem uma construção aqui dentro e olha só isso aqui lembra até a floresta de bruxaria sei lá cara é oi oi deixa eu te falar que eu já levei uma teia de aranha aí cara ó olha só dizendo aqui não dá nem para vendo assim não dá nem para dizer que continua que a trilha Que barulho é esse? É, pois é Como se fosse um dispositivo ligado, né? Tá sentindo esse cheiro? Sem contar que a gente viu, tipo, um grito de mulher, lembra? Um entonante o dia É, uma bomba armada, é, foi um dispositivo, um negócio assim, sei lá, velho Tá vindo aqui, ó Espero que seja... Mano, de onde que veio isso, cara? Mano, tô todo arrepiado, velho Cara, onde que foi esse barulho, homem? Mano, foi do nosso lado, cara Pode ser, pode ser, espero que seja isso Ah, pode ser Pode ser, pode ser O que mais tem aqui é galho podre, né? Até durante aqui Durante a ida aqui vai ter duas ou três horas que a gente tem que pular por cima delas Olha só isso aqui, mano Olha isso Isso aqui não é de arrepiar, velho Quem aqui entraria sozinho no lugar desse, cara? Né? Não, tem como nem Não tem como nem Tá aqui, ó Sei lá Deve ser bicho Ô, Jefinho, eu te dei a chave do carro, né? O Jefinho não tá bom, né? Não, tá nem querendo falar muito Olha só isso, mano Já tomou bem perto aqui do local Opa, acho que esse negócio é que corta, hein? Esse negócio é que corta Cadê ele? Ah, tá bom E eu vi porque enroscou na minha casa Nossa, mano Olha isso Olha só Olha só Cara do céu, velho Olha só Opa Opa O mate corregou aqui, quase que eu fui Ó E olha que estranho, só aquela árvore ali mexendo Qual? Ali, ó Aham Olha lá Nossa, só esse galhozinho ali, velho Que estranho, cara Sei lá, mano A sensação de estar aqui Muito assustador, cara Primeira vez que a gente chega assim no lugar à noite Por mais que a gente tenha vindo de dia E é de arrepiar Aqui tem a primeira árvore Essa aqui é de bota pra passar Olha só isso aqui Meu Deus Meu Deus Eu acho que foi aqui, né, Dudu, que o Jefinho foi encontrado pendurado, né? Não, não foi aqui Foi lá de cima, ó É? Tem outra, né? Foi na outra Olha isso, ó Tá maluco, mano É, né, Dudu Engraçado que elas foram plantadas, tipo Oxi Eu achei que era uma cobra Nossa Elas foram plantadas por alguém aqui Elas não foram Essas aqui foram plantadas por alguém Elas não nasceram Pode ver que elas voltaram Na mesma distância Cara, olha o silêncio do lugar, cara Tá ali, ó É, foi ali mesmo que chamamos a árvore? Foi, né? É, eu lembro que a gente desceu correndo desesperado Como muda de noite, né, Dudu? Muda o negócio aqui, né? Tá legal, Jefinho? Como é que tu tá? Tá de boa aqui Vai queira Um só, né? Tiver passando mal, a gente pega e vai embora, tá, Jefinho? Nós não nos combinamos aí Oxi Que nem a gente falou, beleza? Não tiver legal, a gente pega e vai embora Parece que aqui tem um acesso, rapaziada É, é aquele que eu tinha falado de dia, lembra? Vamos tentar entrar por aqui, Dudu? Vamos Acho que é melhor que daí não precisa passar naquelas árvores lá em cima, né? Olha aqui Ó Nossa Nossa E agora tem um caminho pra esquerda e outro pra direita Eu acho que é pra esquerda, hein? Tem uma escada aqui, né? Rapaz, cara Ah, e aqui mesmo o acesso, ó É De boa aqui, cara Mano Tem uma escada aqui, ó É que o mato já cresceu por cima Nossa, mano Olha o tamanho desse lugar, velho Cara, eu acho que a gente não entrou aqui não, hein, Dudu? Aqui é verdade, cara Ah, eu acho que tem uma porta ali Tem uma porta ali em cima, né? Ou aqui, deixa eu ver Mano, eu não me sinto seguro de andar nesses lugares assim, ó Pode ter buraco aqui, pode É que eu pego a frente, ó É Bom, Dudu Vamos ver Você tem medo que tu se machuque também, cara? Não, tá bem Ah, meu Deus, mano Eu tô só com a lanterna mesmo Cara, esse lugar aqui a gente não viu de dia, velho Rapaz, cara Mas eu acho que a entrada é por lá mesmo, sabia? É ali, né? Mas tem aqui, ó Tem uma parte enorme aqui que a gente não viu Olha só Deixa eu ver Olha aí, ó Eu acho que dá pra ir até ali, né, Dudu? É ali Deixa eu ver Cuida só pra aranha na parede Aranha eu não tenho medo Tenho medo de cobra, velho É Cobra geralmente fica nos cantos aí, ó Ah Aqui tem muita de coisa despejada aqui, velho Olha, tem um monte de coisa aqui, Dudu É? Aham Cara, aqui ó A parte mais limpa do local Aí é tipo A parte do porão? É, como se fosse um porão, isso mesmo Deixa eu dar uma olhada pra cá Tem uma porta ali, viu? É, né? Aham Olha só as raízes aqui, olha isso Aham Olha isso, mano Nossa, cara Cara, que bizarro esse porão, mano Mano do céu, cara Velho, aqui a gente entrou no lugar errado O Dudu falou certo pra nós Tô levando o T de aranha com a cara aí Mano, cara Olha essa porta, velho Olha isso, mano Ah, cara Cara, olha isso, Dudu Ô, Jefinho Ô, Jota, olha isso, cara Olha essa porta, velho Não parece aqueles portão de cemitério, velho Cara, olha isso, velho Quem vê que vai entrar aí, cara Não parece aqueles portão de cemitério, velho Abandonado Abandonado Minha nossa, velho Tinha gente dormindo aqui Não pode ser, cara Opa, não foi de cama Deixa eu dar uma olhada Peço licença aqui do local Dá pra entrar? Mas não tem muito pra onde ir aqui, não Cara, foi escavado aqui, ó Será que tava procurando alguma coisa? Não sei Cara, é verdade Parece, né, Dudu É Mano Cara, o que que é estranho aqui dentro, cara Não tá bom aqui, não, velho Mano, essa porta aqui, cara Sinistra Que isso Não sei o que que é isso aqui, velho Negócio de telefone? Não, uma torneira, eu acho Torneira? Eu achei que Eu achei que era um telefone Tipo telefone público Aham, parece, né Mas é daquela de chuveirinho, né É um chuveirinho Olha só o peregrino, vidro aqui, ó Cuidado pra não pisar em cima, rapaziada Ah, cara, rapaziada Aqui tem uma escadaria, mano Cara, vai dar pra nós subir aqui, sabia? Olha só aqui, ó Olha aqui, cara Olha a escadaria que tem aqui, velho Cara, como que a gente não vinha esses dias? Bizarro, né? Cara, a gente nem se impressionar tanto Que nem vinha a noite aqui, cara A gente entrou pelo lugar errado Não é verdade? Cara, mas eu acho que foi melhor ah Amor Oxi Não, brinca, velho O que que deu? O que que deu, Dudu? Ô, Lely Oh, o que tá fazendo? Oxinho E senso Ih, já começou já Bora, o que que tá dizendo? O que que tá dizendo? Hã? Calma Mano, eu não tô vendo nada, cara Ô, já tá vindo com o K2 aqui, já tá rapidinho Calma Não Baixa a luz, baixa a luz Não precisa ter medo Tem alguém ali Tem alguém ali Ela tá vendo alguém Calma, o que que tá vendo, mano? Quem é que tá ali? Tem uma pessoa ali Uma pessoa? Ô, Jota, vem cá, por causa disso Ele quer falar com o Jefim Oi, Jefim Tem um espírito te chamando aí É espírito bom? Que que é isso? Vem cá, Jefim, vem cá É bom Comigo Ó, o K2 aqui, o K2 nem vi o Jota Desculpa aí, cara Olha aqui Tem alguma coisa com a gente aqui, cara? Ô, Jefim, vem cá, cara Vamos Olha só como tá frio aqui dentro, cara Tem coisa aqui, Dudu Tem Porque ele tá bem, cara Aqui dentro Eu coloquei a dele aí Que ele não precisa ter medo E que é pra ele aceitar Do que? Do que que tu tá falando? Que é pra você aceitar Aceitar o que? A espiritualidade Será que não é o dom dele, gente? Que já tá na hora Olha aí, Jefim Espiritualidade, Céu Será que é isso? Tu fica falando que tu não quer Que tu não quer Mas tá na hora já Tu não tem como fugir disso Onde que ele tá, Lely? Ele tá lá Mano, eu não tô vendo nada, cara Tu tá vendo alguma coisa, Jefim? Tu tá vendo ele? Mas eu não posso aceitar isso, cara Eu não posso aceitar isso Nem sempre é pra ruim Mas eu não posso aceitar isso Eu tenho família, cara Sim Mas é um dom bonito Como essas coisas pra minha casa, velho? O Jefinho pergunta Pergunta Como é que você tá? Como é que você tá? É, eu quero que você hoje de dia Se isso não é uma missão Ah, é? Olha, Lely Pergunta se foi ele que ele Porque alguma coisa pegou no Jefinho Hoje que fez ele apagar a memória E devorou ele Pendurou ele na árvore ali embaixo E fez ele desmaiar Será que foi ele? Foi ele que fez isso com o Jefinho? Não, mas eles podem proteger ele disso Então tem mais coisa aqui? Tem Mas eu não posso Em todo lugar que você Consegue, veja aí Eu não tô vendo nada Eu não posso aceitar Eu não posso Isso é uma coisa que atrapalha a minha vida Se você aceitar, você pode ver Mas, Lely, eu tenho família Eu tenho filho pequeno, cara Quê? Eles podem te proteger dos ruins Das coisas ruins Eu só quero proteger minha família, cara Mas eu não posso aceitar Uma coisa que eu não tenho controle, cara Eu tenho minha família Tu sabe disso, cara Eu também não sei nem o que te falar, velho Eu não esperava por isso, cara Como é que eu vou Como é que eu vou querer aceitar um negócio, cara Que eu não tenho controle, cara Como é que eu vou pegar e deixar A segurança da minha família, cara Nas mãos de uma coisa que eu não conheço, cara Mas ele tem problema se ele não aceitar, será? É que quanto mais ele correr disso Vai ser pior pra ele Mas o que eu vou fazer, cara? É que como ele falou Tem muita coisa ruim A minha família depende de mim Eu não posso aceitar Eu não posso entregar a minha família Pra uma coisa que eu não conheço Que eu não domino, cara Como é que eu vou fazer isso, cara? Meu Deus do céu Mas como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou jogar a minha família, cara Na mão de um negócio que eu não conheço, cara? Eu não consigo, cara Calma, Jefinho, gente Tenta ficar tranquilo, cara Falou que tu não precisa se preocupar Tá, mas e se ele não aceitar, o que que acontece? É que é bom ele procurar uma ajuda espiritual Como tem um lado bom, tem um lado ruim Entendeu? E eles querem proteger ele Porque dessa forma, ele só, tipo Não quer aceitar, não quer aceitar As coisas ruins vão vir pra ele De uma forma ou outra vai acabar Afetando ele e a família dele Entendeu? Então ele tem a opção de não aceitar a chão, tu viu? Sim Eu cuido tanto, se ela não levou coisa pra casa, cara Não tem como proteger Eu não posso aceitar isso Será que tu quer se comunicar com ele, Jefinho? Amor Mas tu tem certeza que é bom? Esse que tá aqui, sim O que tava lá embaixo, não O que tava lá embaixo, aonde? O que pegou ele durante o dia Ah, tá Calma, Jefinho, calma, cara Ele tem risco aqui, será, ele, de ficar aqui? Sim Eu não posso sentar assim, cara Ele foi embora Ele foi embora Foi embora, Jefinho Foi embora, fica tranquilo O que foi, Jota? O que que passou aí, Jota? O que que passou aí, Jota? O que que passou aí, velho? Acho que tem alguém aí, Jota Passou alguém aqui, ó Cara, eu voltei Não precisa ficar assim, já fica tudo bem Opa O Jota, viu alguma coisa ali, cara? Ele veio até aqui assim, ó Ah, mano, tá de brincadeira, velho? Passou aí mesmo? Sim, veio até aqui assim, ó Parece que subiu Cara, eu não sei se é, gente Tem muita coisa ruim, né? Eu fujo disso há tanto tempo, cara Eu fujo disso há tanto tempo, cara Eu fujo disso há tanto tempo Porque eu tenho medo, cara De uma coisa que eu não controlo, sabe? Eu tenho medo de trazer alguma coisa de ruim Eu só penso também Calma, Jofinho Calma, Jofinho Porra, vai dar tudo certo Calma Calma Difícil, cara É difícil Eu não tava esperando por isso, cara Eu não sei nem o que falar também, cara É difícil, né, Jota? Calma, calma É difícil, né? Eu não sei agora Porque, tipo, a gente não entende Não tem esse entendimento Que vai ser bom, não, né? Certo Calma, Jofinho Oh, Jofinho Tenta ficar tranquilo, cara Não vai te acontecer nada de ruim aqui, cara Entendeu? Eu não vou te fazer mal Foi embora, amor? Pô, eu vou parar o vídeo aqui, cara Qualquer coisa, continue aí